Oi, tô aqui pensando. Eu tenho uma festa de 15 anos hoje, peraí. Eu não sei com que roupa que eu vou. Eu já troquei várias peças de roupa. Nada, gente. Nada, nada. Nada é o que eu quero. Nada é o que eu quero. Por que é tão difícil de arrumar pra ir pra uma vez que eu não falo? Eu não consigo entender por que é tão difícil. É só pegar uma roupa, um sapato, passar perfume e sair. Gente, por que é tão difícil sair de casa assim? Você olha no espelho e você não se sente bem. Você olha no espelho, olha. É, essa fica boa. Aí você fica pensando, pensando, aí troca, troca, troca. Depois você vai ter que guardar tudo no armário de novo. Vai ter que dobrar, vai ter que guardar. E mesmo assim, você tira tudo do armário. São dois trabalhos. Tirar tudo do armário, vestir tudo várias vezes. Tem que guardar tudo no armário e ainda sair com a roupa que você preferiu. É. Minha mãe fala que é porque a gente tem muita roupa. Na época dela só tinha uma. Tinha que vestir aquela em todas as festas. Aí não tinha como escolher, então era rápido pra se arrumar. Mas hoje em dia que a gente tem muita roupa, a gente não sabe o que escolher. Eu acho que é ela que tá certa. Mas quem que vai viver hoje em dia com uma roupa só? Não sei como. As pessoas não conseguem julgar porque você não tem dinheiro pra comprar roupa. Mas não é isso. É a coisa que eu não acho, né? Não sei. O Mark do Facebook, Zuckerberg, né? O Mark. Meu amigão. Ele só pede uma camisa cinza. Ele é rico e feliz. Por que tu tem que ter várias cores que não combinam com nada? Porque a sociedade quis. Colocou na loja pra comprar. Mas eu fui lá e comprei. Se eu tivesse contado tudo cinza, eu não tava tendo que escolher tanta roupa agora. É. É uma questão muito difícil. Eu acho que muita gente passa por isso. Já sabe. Eu gosto de me arrumar. Ver se eu acho a minha roupa aqui. E daqui a pouco a gente se vê lá na festa. Dúvida, dúvida, dúvida. Se eu continuar na dúvida, eu não vou sair de casa. Então eu vou pegar qualquer roupa aqui. Remotir. E ainda tem aquele problema. Você acha a roupa. Você acha que tá bem. Quando você olha, você está com a roupa muito larga. Ela não cabe mais em você. E aí a sua mãe fala assim. Você tem que engordar. Você tem que comer. Você tem que tomar vitamina. Mas você toma? Não. Nem eu. Então. Aí a gente fica assim. Com a roupa larga. Aí não vale a pena. Vou ter que trocar de novo. Então. Depois de uma hora e meia me arrumando. Eu cheguei na festa. E agora eu vou aproveitar e comer. Porque eu tô com muita fome. Trocar de roupa muitas vezes. Não me fez bem. Eu tô com uma fome danada. Que as tripas estão aqui ó. Me comendo por dentro. Então eu vou lá comer. E daqui a pouco eu posto uma fotinha pra vocês também. Outro vídeo da festa. Então. Curte aí o canal. Se inscreva no canal. E também curte lá a página no Facebook. Que é o mesmo nome. Aventuras da Magrela. Lá eu vou colocar as fotos. Tem um blog também agora gente. Eu fiz um blog. Aventuras da Magrela. É só me curtir lá. Se inscrever. E ficar por dentro também das novidades. Até a próxima.